Hora do recado, telespectador DDD, 3399, 111, 1443, hein, chutelão. Boa tarde, Nico e a todos. Parabéns pelo excelente programa, Nico. Sou de GV, me chamo Adriana, Adriana Botelho, Adriana... Olha o Leão na mania, tá ficando noiva na foto, olha lá. Aí sim, Adriana. Obrigado pelo carinho. Onde é que você tá, hein? Qual bairro, qual cidade? Depois você manda mensagem falando aí, ó. Tem que falar onde é que tá, o bairro e a cidade. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha mãe e meu pai, Marcos e Dona Vitória. Beijos da filha Nayane e neta Cecília. E onde é que vocês estão? Aí, pararam de mandar. Tem que falar o bairro e a cidade. Pra mostrar aqui onde é que tá a nossa audiência, olha. Oi, Nico. Meu nome é Roseni e sou de Toflotone. Seu programa é 10. Parabéns pra você. Fica com Deus. Roseni, obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe. Viva até o Toflotone, né? Próxima. Nico, boa tarde. Boa tarde. Essas aí são eu e minha mãe no nosso aniversário. Inclusive que eu não fui convidado, né? Por isso que eu não tô na foto. Ela fez 99 anos e eu 71. Somos de Toflotone, bairro Castro Pires, Lia e Luzia. Um forte abraço. 99 aninhos, meu diretor fica morrendo de velho. Você acha que vai viver quantos anos, diretor? Comendo hambúrguer todo dia. Você vai viver isso tudo sim, tá? Próxima. Boa tarde, Nico. Vou fazer um... Um... Pudim! Todo pra você. E te ensinar a fazer um pudim maravilhoso na panela elétrica de arroz. Que conversa é essa, Lamonir? A panela não é de arroz? Como é que vai fazer pudim nessa panela? Como que é isso, diretor? O senhor que tem estudado bastante esses dias aí. Depois que assumiu o balan geral. Coloca água pra ferver na panela de arroz. Pode pôr água naquilo lá. Aí põe arroz e vira pudim. Ó, o diretor tá falando. É... Deixa eu ler de novo aqui, diretor, porque tem uma confusão aqui. Ó, boa tarde, Nico. Isso eu entendi. Boa tarde. Vou fazer um pudim todo pra você. Vai ser um pudim só pra mim. Essa parte também eu entendi. Agora eu vou lá. Porque eu falei que não sei fazer pudim. Ah, disse. Te ensinar a fazer um pudim maravilhoso na panela elétrica de arroz. É isso que eu não entendi. Que conversa é essa? A panela não é de arroz? Manda um balanço pra minha mãe. Ela é sua fã. Se chama Maria das Dores e tem 84 anos. Abraços, eu Silene, do Novo Vila Bretas GV. Um beijo pra sua mamãe, Dona Maria das Dores. 84 anos, eu Silene. A panela não é de arroz? Essa parte que eu não entendi. Como é que eu vou fazer pudim na panela de arroz? Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é o Edson. E sou de Paulistas, Minas Gerais. Mas moro em Florianópolis. Floripa. Conhece lá lá, Monier? Flora também não conheço. É um dos sonhos. Meu sonho é lá. Conhece lá, André? Quer lá também? Nós vamos juntos, nós três? Vamos. Compre um pacote pra gente lá, Monier. É. Eu já tenho um pacote lá em casa. Vou levar. É. Vamos de Uber? É. Assista o seu programa todos os dias. Muito bom o programa. Um abraço pra você e toda a sua equipe. Edson Oliveira. Lá em Florianópolis. Beijo no seu coração. É. Quando a gente for a Floripa. Chama Floripa. Nós já temos um lugar pra ficar lá. É na casa do Edson. Vou gastar dinheiro com hotel, não? Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tô joia. Ela responde. Eu estou ótima, Marluz. Estou matando a saudade do meu irmão, Júlio. Tinha sete anos que eu não o via. Olha, ele é muito tempo, hein? Ele mora nos Estados Unidos e veio passear aqui. O homem tá cheio de dólar, então, hein? É. Foi uma alegria só. Abraço a toda a equipe. Júlio, ele deve ser dono dessa empresa lá nos Estados Unidos. Ó, JJJ. É. Ele tem cara de rico, olha lá. Um beijo no coração dele. Pra ele aí é Kiss. Como é que fala, mano? Beijo é Kiss, né? Kiss no coração dele? Não. Kiss in your heart? Kiss in your heart? Quê? Que que você tá falando, diretor? Kiss in your heart? Vai no convencional. God bless you very much. Valeu, Júlio. Ô, Júlio, vou te encontrar lá nos Estados Unidos, hein? Lá amanhã ele tá me pagando uma passagem pra lá. Olá, Nia, até rir. Olá, Nico. Boa tarde. Me chamo Ayla. E ontem fiz oito meses. Mesversário. Que trem bonito, hein? Manda um abraço pra minha mamãe, Nayara. E meu pai, Rony. Moramos no pico da Ibituruna. E um abraço pros meus avós, Lucy e Wilson. Que moram no Atalaia. Você e sua equipe são supimpas de bão. Mora na Ibituruna. Aí não tem como a criança ser feia mesmo, não é? Hã? Porque mora na natureza, linda. Fala nisso, meu diretor. É a última, diretor? Cadê ele? Ah, é? Conhece a mensagem linda, eu digo que é a última. Eu ia falar que eu estive lá no hospital hoje, vendo o Bernardo, irmão do Henrique. Estive lá. Fui ver no colo do vovô. Eu tenho uma bacana que eu tirei hoje. Vou mandar pra vocês aqui. Ele olhou pra mim, diretor, assim, ó. Acho que eu queria falar alguma coisa do senhor, tá? É, só cuida do vovô do... Agora é Henrique e Bernardo.